Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson, antes de mais nada deixe seu likezinho, seu joinha aqui, você tá procurando conteúdo do Airframe E achou meu canal? Rapaz, achou o lugar certo, aperta aí o sininho, se inscreve no canal Então no Babyframe, o que é Babyframe? É uma série desse nada pra quem tá começando a jogar o Airframe Mas a gente tá no episódio 104, cara, 104, que são 104 vídeos já colocados só de uma série pra iniciantes Então a gente tá aqui na saga de pegar a arma curva Seguinte, gente, no vídeo de ontem, vocês viram, né, que eu tava com uma arma curva, tá? Vou apertar aqui, ó, vocês vão assistir o vídeo de ontem, tá, gente? Esse símbolo aqui é da curva, mas eu já tô com uma arma diferente Lembra que eu fiz uma arma e tô com outra arma? Mas como que eu não fiz isso? Seguinte, eu já consegui fazer aquela arma, aí eu perdoei o cara, né? Então é o seguinte, como você perdoa ele, gente? É o seguinte, no final desse vídeo vocês vão entender o porquê É o seguinte, se você vir aqui, ó, no seu codex, apertar o X Vai habilitar, né, esse novo histórico, né, histórico de Cuba Elite Ah, esse aqui, ó, convertido e ativo, certo? Que eu fiz, vou clicar aqui pra vocês verem, ó No de ontem, tá vendo que eu fiz essa arma aqui, ó, certo? Só que o que aconteceu? Eu usei o Kong, tá vendo aqui, pro genitor? Lá em Cassini que eu matei, certo? Só que ele veio com dano colosivo, porque o Kong dá dano colosivo Lembra que eu falei pra vocês? Se você vir com um Volt, vai dar elétrico Se vir de Sarin, vai dar tóxico O que aconteceu agora? Eu fui, fiz essa missão, converti ele Vocês vão entender porquê que eu fiz isso aqui E aqui, nesse outro aqui, eu vou matar agora ele, tá vendo, ó Mesmo, 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 mesmo país É, mesmo planeta, né, país Lá em Cassini Só que eu fui de Sarin O que aconteceu? O dano veio o quê? De tóxico, né, dá pra fazer muita coisa Muita combinação pra fazer aqui O que aconteceu também aqui? Eu peguei outra arma, uma secundária No cor, cuva É, a arma é muito boa, beleza? Esses símbolos, esses símbolos aqui Vocês vão entender assim Eu vou primeiro matar ele, tá? Vocês vão prestar atenção, né O que vai acontecer, tá? Porque essa é a sequência que eu preciso fazer Mas primeiro eu vou matar, né, eu vou matar E daqui a pouquinho vocês vão ver o que é, tá? Beleza? Então vamos lá Vamos pra missão, vou continuar E depois eu volto aqui no finalzinho Com um feedback sobre isso daqui Vamos lá Seguinte Você vai ter umas manchas vermelhas, tá vendo assim no mapa, ó Tá vendo aqui assim, ó Saturno, tem umas manchinhas vermelhas Tá vendo, ó Na Terra não tem Marte já tem, tá vendo? O que acontece? Esses lugares que tem as manchas vermelhas É onde pode aparecer o seu cubalite, tá, gente? Beleza? Vamos pegar aqui em Marte Eu sempre dou mais sorte em Marte, tá? Vamos pegar uma missãozinha aqui Descavação, não Descente Defesa móvel Defesa móvel seria legal Aqui não tá tão Interferência, não Vamos pegar uma missãozinha um pouco mais Vamos pegar a defesa móvel aqui, vai Ó, tá vendo aqui, ó Quando você vai pegar uma missãozinha Se ela não tiver o símbolo vermelho, né Essa mancha vermelha O que acontece, ó Aí ela vai direto pra missão Mas se você tiver a mancha vermelha Já aparece isso aqui, ó Tá vendo? Território controlado por Sidirde Enag É nome complicado, né, gente? Mas sim Não é sempre esse nome da gente O que acontece? Vou vir aqui antes de iniciar a missão Seguinte O nome do seu Cubalich É aleatório Tá vendo aqui, ó Sidirde Enag Tá? Então você vai procurar ele lá nos planetinhas, tá? Aonde? Aonde tá aquela mancha vermelha Beleza? Vamos aqui de novo Em vez de aí em Júpiter Vamos pegar aqui em Saturno Beleza, vamos lá Ó, lá em Cassini mesmo Em Cassini tá vermelho? Tá vermelho, ó Lá onde eu matei ele Tem ele de novo, ó lá A captura Vamos fazer essa missãozinha aqui, ó Muita coincidência, né? A mesma missão que tem ele Que eu fui pro genitor Ele tá lá de novo Né? E assim, o que vai acontecer? Quando eu estiver matando ele Se ele aparecer aqui agora Lógico, né? Nem se ele aparece, tá gente? Vai ter Ele vai pedir umas runas Você vai bater nele Vai perder o escudo Vai perder São três vidas Perder a primeira vida Você vai colocar uma runa Que você vai entender por quê Aí se ele aparecer Você vai prestar atenção nisso Vai ter umas combinações Eu já sei qual que é a combinação Tá? Porque eu fui Matando os bichos E foi Foi revelando qual que era a runa, tá? Aqui Vai ter Uns murmúrios Né? Que são uns bichinhos azul E você tem que matar eles, tá? Vamos ver se tem aqui, ó Ó, o cara tá matando um lá Ó Tá vendo assim, ó Esse aqui, ó Que ele matou, tá vendo? Deixa eu ver se eu fosse matar um outro Pegar um outro Ele tá matando lá Mas não era esse que ia matar Deixa eu matar mesmo esse aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo matar Apenas Deixa eu sinalizar A missão aqui Aqui tem um murmúrio Deixa eu entender Ó Tá vendo aqui, ó Esse aqui é um murmúrio, ó Vou de cima dele Tá tendo esse cara aqui, ó Vou matar ele, ó Atirei, né? Leve o 100, filho Matei, tá? Aí vai aparecer Pra você apertar um X nele, ó Tá vendo aqui, ó Vou apertar o X, ó Misericórdia Tá vendo? Matei É que agora Como eu já completei As três runas Eu sei quais são as runas Ele não vai estar mostrando pra mim Mas pra você Vai ter um círculo, tá? E vai preenchendo Uma lacuna Vamos ver lá Quer que pareça o meu bichinho Como se tem um outro personagem Outro player aqui Tá? Eu espero E isso é continuar a missão, tá, gente? Por causa de proteio, cara Tá? Corajoso Talvez seja bom Fazer isso Na proteína Tem que me dar cero Visto um Lego 100 Cara E assim Você vai matando aqui, tá? Por que eu não sair rápido? Porque tem a chance De ele já aparecer no mapa, tá? Vamos ver Nada aqui Opa Que barulho esse Se é que ele está aqui pra mim? Não Não, o Stalker Level 100 Eita Vem novo Stalker Olha o outro Misericórdia Secreta Aperta o X Tá? Agora O bicho vai pegar Gente Que é o Stalker Já está level 100 Mais ou menos Esse bichinho Não Tem que vir Não, tem que vir, né? Vamos ver Vou ir num lugar um pouco mais Tranquilo pra bater nele Vixi, tá E aí você, tu Vou apertar aqui, ó Eu e tu, Stalker Vamos lá Olha aqui É 95, é isso? Opa Cadê, 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 cadê Cadê você, Stalker? Está ali, ó Não, deixa o cara bater Porque fica mais fácil, né? Olha lá Eu estou aqui Deixa o cara bater O cara está batendo nele, tá? Morreu? Ele está de proteína Olha lá Está ali o Stalker Oi Matou, né? Matou O que? Dropou? O Oh, Broken War É Broken War Oi, saco Ah, é o do cara Olha lá Hulk D Não é o meu, entendeu? Veio do cara Ah Só que eu não entendi O que aconteceu Tu viu esse inimigo aqui, ó Poderia ser o meu, tá? Nossa Tomei somar na labada do cara Pera aí Vou apertar o X aqui, ó Cara, se eu fui o moço Apertar o X lá Ele não gostou muito não Ó Vou apertar o G em cima dele Tá no inimigo ali, tá vendo? Cadê, 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 cadê? Aqui, ó Esse cara, tá vendo? Viu que ele está perdendo o escudo azul? Agora ele está perdendo o escudo amarelo O que ia acontecer aqui, ó? Se fosse o meu, no caso, né? Se for... Cara, eu não estou tomando nada Esse cara O bicho dele Eu vou ter que vir Encontro o personagem Tá? Rapaz Bom Vamos lá ajudar o cara lá, velho E vou ter que colocar a proteína aqui Pra ajudar também Bom, vamos bater aqui, ó Ele perdeu o escudo ali, tá vendo? Ó Agora o cara vai apertar o X nele, entendeu? O cara vai apertar, né? Se já revelou qual era a runa Deixa eu apertar o G aqui Nesse bicho dele aqui Que fica mais fácil pra eu enxergar Cadê? Nossa, esse aqui não é Cadê o... Aqui, ó Nossa, esse aqui É a matura da série, hein? É de 90, eu vi, tanto, peraí Esse aqui, o Nox Acho que ele já fez, né? O cara, provavelmente Não está parecendo mais aquele inimigo Vamos lá É, não veio É, ele não conseguiu Vamos, vamos extrair aqui E vou fazer outra missão Nem sempre vem, gente Porque eu venho do cara E no meu Mas tudo bem Olha o que é interessante, gente Olha o que aconteceu aqui, tá vendo? O que acontece? Ele vai roubando seus itens Quando aquele símbolo vermelho Aparecendo, né? Porque esse aqui é o seu adversário Ele vai roubando de você Alguma coisa Mas calma, gente No final você vai receber isso aqui de volta, tá, gente? Eu vou tentar achar uma missão de defesa Que vai ser mais tranquila Porque tem que ficar esperando, né? Acho que vai ser mais tranquilo E, assim Deixa eu matar ele Mais fácil Deixa eu matar ele primeiro Deixa eu sair daqui da missão aqui Já veio a Broken War Seguinte Vamos aproveitar esse vídeo aqui Nesse intervalo E fazer o seguinte Quando Você estiver matando ele Você vai ter que usar uns mods A única situação Na Parazon aqui Vou aprimorar Pra vocês verem Tá vendo que tem esses símbolos aqui Na Parazon? Tá vendo aqui, ó São relíquias requiens Ó, requiem O que seria um relíquias requiens? Esse negócio aqui Aparece numa relíquia Que é essa daqui, ó Vou mostrar pra vocês Vai ser meio confuso Mas é o seguinte Vamos botar primeiro aqui Em cima Você vai fazer o seguinte Gente Você vai vir aqui nesse alerta Tá vendo aqui, ó No triângulo Esses alertas aqui, ó Esses alertas Se der a chance De dropar uma relíquia Certo? Essa missão Que é a mais forte Tá vendo aqui, ó Ela vai te dar uma relíquia Uma relíquia requiem É, sabotagem Tá O que vai acontecer? Quando você Quando você Isso é normal, tá Quando você fizer Essa missão aqui Vai dropar uma relíquia Aí você vai abrir A relíquia aqui Nessas alertinhas Opa, desculpa Aqui, ó Nas caçadas, tá Aí vai ter uma caçada Escrito requiem, ó Fenda requiem Tá vendo? Fenda requiem Aí aqui você vai colocar Uma relíquia Eu vou mostrar pra vocês Aí você abre a relíquia Normalmente Põe a relíquia Aí abre E pega os foguinhos lá Os reagentes, né No final dropa um Lute Um loot lá Um lote, né Que vai ser isso daqui Entre as suas recompensas Aqui, ó Relíquia requiem Tá Na requiem 1 Então, esses aqui São as recompensas Pode vir Fragmento riven Dez desses viram riven Tá Mid-20 de curva Estrela e Atan Um adaptador exílios Tá Mas é só o diagrama E o principal Que é isso daqui Tá Cada relíquia dessa Tem um modelo Tá Então, assim Relíquia 1 Requiem 1 Tem chata E tem lock Relíquia 2 Temos vome E temos jau Relíquia 3 Temos fez E temos riz Riz, né E a 4 Tem cra E tem metra Netra, né Beleza Se você não tiver Todas as relíquias, gente Pode trocar, tá Troca com os amigos Ou faz Quando um amigo Põe uma outra relíquia Independente do que Você vai fazer Beleza E aí você aprimora Ela do mesmo jeito Pra aprimorar Ela Então aqui Vai o mesmo traço De void Pra aprimorar Beleza A mesma coisa Que você vai abrir Uma relíquia normal O que você vai fazer Depois que você dropar Aquelas cartinhas Que são as runas Você vai colocar Aqui na parazon Aprimorar Opa Aprimorar E aqui Você tem isso aqui Você põe lá normalmente O que aconteceu aqui Vou mostrar pra vocês No começo Você não vai ter nada aqui Você tem que colocar O que eu fiz? Eu pus no começo Aqui Eu peguei E coloquei Essa sequência aqui Eu coloquei Essa aqui Coloquei Essa daqui E coloquei Essa daqui Tá Então aqui Tem um vermelhinho aqui Essa foi minha primeira tentativa Eu achei o inimigo Que é o Cuvaliche Só que na primeira vez Que eu mato Ele viu que tem 3 Ele tem 3 escudos amarelo E uma barra azul Matou Tira a barra azul Que é o escudo dele Matou a primeira vida Aí ele vai Você vai dar misericórdia E vai usar a primeira runa Se deu errado Aparece o X E ele vai embora Tá Aí eu fiz a segunda runa A segunda tentativa Eu fiz assim Eu coloquei isso aqui Certo Olha só Deu certo Deu certo E errei Tá Aí o que eu fiz Tirei a terceira Tirei isso aqui Coloquei isso aqui Certo Aí deu certo Deu certo E errei de novo Só que acontece Como você vai matando Aqueles muros lá Isso aqui vai sendo revelado Agora tá revelado O que aconteceu Ele me revelou a última runa Que eu não tinha Que é essa aqui A chata Agora o que acontece Como eu já sei que é a chata A próxima vez que ele aparecer Eu já consigo pegar a arma dele Beleza Mas fora isso Eu tenho um outro vídeo meu Um pouco mais antigo Mas assim Antigo assim Alguns meses atrás Falando bem mais sobre isso Aí se vocês tiverem alguma dúvida Eu vou deixar um linkzinho No próprio vídeo Embaixo Tá Um link sobre A Kovalite Né Um tutorial E também Quais são os personagens Que dropam cada coisa Porque assim O Mag Dropa uma coisa Na arma Dropar assim Deixa eu mostrar aqui Como é fácil A maneira Não é que é dropar É o seguinte Vamos apertar aqui É isso aqui Se eu for fazer o meu personagem Lembra Se eu fizer com a Sarin Vem tóxico Se eu fizer com o Volt Vem elétrico E vou depois pegar um link E vou descrever pra vocês Qual personagem Que vem qual coisa Porque é mais fácil pra vocês Então vamos lá Essa aqui é a minha Composição agora Vome Tá certo Essa aqui Tá certo E agora Essa Essa que eu errei Na anterior Mas eu sei que é a chata Porque a chata tá aqui Foi revelada Beleza Então vamos lá Achar uma missão Pra finalizar esse vídeo E ver se ele vem Helena Uma heleninha Defesa Podia vir Mas aí vai ser complicado Porque ele pode matar Minha defesa E bichos vão alto Sobrevivência Aí Sobrevivência é legal Sobrevivência é legal Sobrevivência é legal Porque aí você não tem que Torcer pra que venha Pra que venha Nessa vez É Kikiririm O nome do bichinho Até esqueci o nome lá Tikinin Kikiririm Vamos lá E o bichinho Tá forte agora Viu Hum Você vê que eu apanhei Ali do outro lá Aqui Mas eu tenho Uma técnica Que é o seguinte Se ele aparecer aqui Eu vou colocar Sabe o que Um espectro Me ajudar Pra dar uma força Porque Só se ele aparecer Nossa Que rodaceira Aqui Aqui são aqueles bichinhos Lá Murmuros Tá vendo Deixa o cara Vai ser a 15 Né Até lá O bicho O bicho que leve 102 E os bichos vão subir De leve Gente O meu bicho Vai ficar forte Agora Rapaz Quanto mais missão Fizer Mais difícil Fica Rapaz 102 A brincadeira Tá ficando séria Aqui Gente Né A brincadeira Mas olha O lado bom Tô com minhas alas Aqui Forte Certo E Se eu pôr um espectro Aqui O espectro Também vai ser 102 O que eu vou fazer Depois Ah Eu vou pôr um espectro Bem forte Vou pôr a proteia Pra me ajudar A bater Chegou Cidiri Agora aqui Vem cá Colocar O meu espectro Vamos pôr isso aqui Vamos pôr um espectro Aqui Acho que é proteia Coloquei Eu nem sei O que é Vamo lá Cidiri Cadê tu Cidiri Vai ser difícil Porque o bicho Tá forte Pera aí Pera aí Eu sei Calma Cadê você Eu ia ajudar o carinha Aqui Mas Não Olha o que eu queria Eu batendo Ai Osso hein Rapaz Tem inimigo Pra caramba Aqui Pera aí Cadê Eu quero matar O bicho Nossa Que flor da serra Tá isso aqui Eu tô batendo nele Gente Nem sei É ele Aqui Tá Vou botar pesado Agora Rapaz Osso Aqui Olha lá Acertei a primeira runa Tá vendo Porque eu já sei Que tá certo Tá Tem uns bicho Aqui Muito Rapaz Acho que é Esse aqui Tem muito No chão Aqui Tem muito Bichinho Do Tem que entrar Deixa eu matar Primeiro Aqui Só pra tirar Essa aqui Logo Rápido Que flor da serra Tem isso aqui De bicho Caraca Não tem pra ver Não tem Extraction Não Filho Eu tenho Preciso de desemprego Aqui Gente Tá faltando Aqui Pera aí Uma coisa Principal Aqui Pera aí Deixa eu voltar Vai acontecer Vai falhar A missão Porque Olha Pensa Aqui Olha Tem 2% Só Vou voltar Calma Vou voltar Filho Eu vim aqui Pra poder ajudar Tô indo 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 Voltando Cadê Nossa Aqui Não Não é Esse aqui Não Não Eu quero achar O bicho Aqui Tá ali Da frente Nossa Aqui Toda Tá osso Tem Tem Muitos Aqui Tá vendo Aqui Aqui Segundo O próximo Eu já Consegui Executar Ele Tá Olha Ele tá É que tem muitos Misericórdia Aí Tá atrapalhando Isso aqui Olha lá Terceiro Consegui Show né Agora Eu tenho aqui Converter Pensa bem Atenção Tem um símbolo Aqui De converter Que é o A Mas não aperta o A Olha lá A Converter E D E D Eliminar Vou apertar a letra D Entendeu D Eliminei Eu tomo a arma dele Entendeu Tá Chutar Rapaz D gola Beleza Agora Vamos Caramba Tá uma furaceira Aquele bicho Tá muito Esse murmúrio Aqui Isso aqui Atrapalhou um pouco Os jogos Tem três Ali Ah Doido Olha Também outro Aqui Tá vendo Vou morrer Aqui Viu Vou morrer Aqui Vamos pra extração Vamos pra extração Vamos pra extração Vamos pra extração Aqui Que Dá Osso Gente Rapaz O urinário Não aguentou Essa vez Aqui Vamos pra extração Filho Que tipo Level 100 Não Ai Fica difícil Deixa mais Pra frente Vamos lá Pra extração Pra lá Pra lá Pra lá Ai Não pode nem Choque Uh Minha vida Vamos lá Vamos extrair Corre Filho Ai Não consegui nem ver o mapa Onde eu tô indo Por cima Ai Sobe Cacete Tô perdido Agora Vai pra cá Vamos lá Bora 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 Corre 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 Vem 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 filho Aê Agora Consegui minha arminha Olha lá Gente Tudo recuperado aqui Os itens E olha lá No cor curva Já grama Beleza Aqui ó Recuperei 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 Certo Nossa O bicho roubou Coelho de mim Pra caramba A Ashe Neurobitor Já tinha E a Silica Rekki Olha que roubou Também Até a Silica Rekki Beleza E fora os mods Então assim Você viu que foi Eu fui deixando Deixando o bicho ficar vivo Ali Rapaz Leva o cento E tralala Bom Deixa eu só dizer Tchau pro cara aqui Tchau Vai Obrigado Valeu O cara tava de Loki Bom Aonde que está agora o item Certo Se eu vim aqui Gente ó Voltando pra cá No codex Universo Tem lá Certo Histórico de cuvaliste Olha lá Convertido E eliminado Tá Aqui ó Tá eliminado Beleza O que acontece O eliminado Eu podia trocar Se o convertido Esse aqui eu posso trocar Com um amigo Tá gente Posso trocar Tá É preciso trocar Se ele dá esse cuvaliste Pro cara Ou se você passa Esse cuvaliste Ou se você só passa Esse cuvaliste Tem como converter Como passar Tá E tem esse aqui Foi eliminado Vai fazer parte Do meu hall Aqui Tá Agora vamos mostrar A minha Deixa eu ver Que eu pedi pra construir Vamos lá Essa Como é uma arma Olha lá Já tá aqui Direto na forja Já tá dentro Na forja Vamos ver A arma secundária Era no Cucuva Ó Já tá aqui Oi Já tá pronto Já vem assim Direto Tá bom Ó Revidicar Vem direto Vem pro papai Já tá aqui Gente Já vem direto Eu não lembro Se era assim Antigamente Mas Vamos aqui Vamos ver Como você está Não vou fazer isso Agora né Mas vamos colocar Ela Ó aqui ó Bichinha aqui Vamos equipar Aprimorar Certo Seguinte gente Essa arma É o seguinte Tem um lado Bom e um lado ruim Você vai ter que colocar Cinco formas nela Pra ter o level máximo Tá Porque assim Ela vai ter o 40 E assim ó Já tá tóxico Tá vendo Já é radioativa Tá vendo A bichinha já tá mega Mas assim Não tem um tracinho Vamos ter que pôr Cinco formas aqui Beleza Então assim Esse aqui foi um tutorial Né Vocês viram o tutorialzinho Aqui Tá Então você viram Que deixa forte Gente O seu personagem Porque lá o bicho pega Vocês perceberam Tá Vai com Inaros Com outro bicho tanque Vai com os amigos E é isso aí gente Tá bom A gente viu Que a gente passou Um pouco de tortura Aqui e assim Aí Lembra do vídeo De ontem né Então é o seguinte Lembra que eu falei Pra vocês né Só recapitular aqui Tá pra gente finalizar O vídeo E não esqueça Que no universo Das armas Curvas Temos 16 armas É isso 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 6, 7, 7, 8 18 armas Que vão dar Numas 90 90 90 formas É isso É isso mesmo né Então é isso né É isso mesmo Meu Deus do céu 18 vezes 5 90 Gente Então assim Deixa eu fazer isso Mais pra frente Porque você precisa De 90 formas Pra subir de maestria Porque tudo isso aqui É level 40 Tá gente Então É isso aí Consegui aqui A minha arminha Do meu cubalite Tá aqui Vocês viram aqui Ele convertido Foi o que foi de ontem né E temos aqui A que eu consegui Beleza gente Então deixa o likezinho Seu joinha aqui E Eu acho É bom Pra que se você quiser Pegar todas essas armas Curvas aqui Pra nova série Que vai vir Vai vir uma nova série Aí Depois de um Eu vou dar uma pausa No Baby Frame Tá E vai vir uma série nova Aí Não vou falar o novo Porque senão a concorrência Pode copiar Beleza Falou pessoal Então deixa o likezinho Seu joinha E isso aí Já Já estamos na reta final Do Baby Frame Aqui então O tutorial do nosso Cuva Cuvas Lites Valeu pessoal Até mais Valeu